Manga Top 7 Manga Top 7 Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Manga Top 7 A mais romântica Frango Quinto Produções Tudo parecia mas não era um sonho, tudo era real Quando toco seus lábios, eu gira o mundo Mas parece sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela O meu coração vai ser o que amar Eu tambéminto Eu tambéminto Eu tambéminto Obrigado.